Está em análise na Câmara Federal um projeto de lei que trata da qualificação necessária para o exercício da profissão de instrumentador cirúrgico. Conforme destaca o autor da proposta, deputado Capitão Derrite, hoje a instrumentação cirúrgica não é atividade profissional regulamentada. O instrumentador cirúrgico é um profissional que trabalha em conjunto com a equipe médica durante um procedimento operatório. Ele tem a atribuição de organizar e preparar os equipamentos, instrumentos e materiais que serão utilizados pelo cirurgião. Manter a mesa de cirurgia organizada, cuidar da esterilização de tudo que for utilizado no campo cirúrgico, passar os instrumentos de forma adequada e segura para o médico, a fim de evitar quedas e acidentes, entre outras atribuições. Capitão Derrite avalia que o instrumentador possui funções extremamente importantes para o sucesso do procedimento cirúrgico e se não realizada por profissionais capacitados, pode acarretar graves danos, às vezes irreversíveis à saúde dos pacientes. Portanto, acrescento o autor, exigir apenas a especialização em instrumentação cirúrgica pode ser insuficiente para adequada atuação profissional. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas Comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania.